E aí, gatinha, queria ser um baseado para nascer em teus dedos, morrer em seus lábios e fazer sua cabeça. DJ Toco Style O DJ da sequência Massacradora Massacradora O DJ da sequência 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 Massacradora Chega de ouvir as mesmas músicas, experimente algo diferente, está na área O DJ da sequência Massacradora 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 Dado por todo, respeitado por todo, respeitado por todos.